Daí pessoal, beleza? Olha só, de tanto vocês me pedirem, Anderson, grava o sonata, grava o sonata, tive que atender o pedido de vocês. Mas eu não escolhi qualquer sonata, né? Escolhi esse aqui, ó. Completasso, tetão lindo, 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 lindo. Querem saber quanto custa esse carro de patrão aí no Brasil, que aqui é um carro popular? Então me acompanhe nesse vídeo, vamos lá. Olha aí galera, olha só que carro mais lindo, gente. E por que eu falei carro de patrão? Eu me lembro quando eu morava no Brasil, que tinha um carro desse aqui na minha cidade, branco, de um advogado. E mesmo tendo o meu comércio, tudo no Brasil, tendo dois trabalhos, minha esposa também tendo o trabalho dela. Era um carro que era fora da nossa realidade, porque não só o valor do carro, mas sim também os impostos e tudo mais. Então era um carro fora do nosso alcance. E aqui é um carro básico, gente. É um carro popular, só que muito confortável, com muita coisinha legal nele. Então é um carro que qualquer um tem acesso. Ah, gente, é complicado. Mas olha só que carrão mais lindo, gente. Que carro mais top. Olha só. Olha esse perfil aqui. Esse teto dele mesmo aqui, que sobe aqui a frentezinha e tal. E esse aqui vai pra trás. Dá um charme sem palavras pro carro. Rodinha dele. Vamos ver o tamanho. Roda 17. Aqui, ó. Rodinha 17. Pneuzinho tá atinindo. Olha que bonitão. É a cor dele também que ficou muito legal. Pisca aqui no retrovisor também, em LED. Pessoal, que lindão. Hã? Vocês não vão acreditar. É no preço, gente. Na hora que vocês souberam do preço, vocês vão dizer. Não, Ander, você tá brincando com a gente. Olha aí. Lindo, né? Gradezinha cromada. Pessoal, esse carro está, ó. Na F1 Motors. Aqui na cidade de Chelsea. Então, quem tiver interesse em comprar um carro top. Mesmo que esteja chegando do Brasil somente com os documentos básicos. Que é o passaporte. E a carteira do Brasil, por exemplo. Você já consegue tirar um carro desse. E sair com um Sonata 2014 Limited. Aquele completaço. Esse é o mais completo, tá, gente? Pelo menos até 2014 ele era o mais completo. Agora, provavelmente, já saiu mais. Ó. Sonata. Limited. Versão completaço. Olha que perfil bonito esse aqui também, ó. Deixa eu subir aqui no morrinho. Aí. Bonito esse eu caio aqui nesse morrinho, né, gente? E até uns aí que dão deslike. E eu ri de montão. Eu queria gostar. Mas não dá nada. É só alegria. Pessoal, eu quero pedir algo pra vocês. Seguinte. Sempre que você gostar de um vídeo. Dê o seu like. Deixe o seu like. Porque faz toda a diferença. Porque o que o YouTube tá fazendo. Até o Windows tá passando isso pro pessoal. Quando você não deixa o seu like. O YouTube. O sistema do YouTube. Entende que você não tem tanto interesse naquele canal. Então, acaba começando a... Como é que é? Não informar vocês. Que tem vídeo novo no canal. E às vezes mesmo até desescrevendo. Se você fica muito tempo sem assistir. Então, se você gosta dos vídeos aqui do canal. Não esqueça. Sempre deixe o seu like. Pra que receba as notificações. Tá bom? É claro que nem sempre funciona dessa forma. Eles dizem pra assinar o sininho. Assinar, ativar. É, ativar. Ativar o sininho. Mas, enfim. Tá aqui, gente. Olha só. Coromão. Fora, fora. Top demais. E agora? Vamos conhecer ele ali por dentro? E por último. Vocês vão saber quanto que ele tá custando aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, então. Abre de César Mo. Tchau, tchau. Olha só que bonito. Detalhe aqui em preto piano. Aqui é Soft Toad. Couro. Plástico. 0,3 acabamentos aqui. Ó, o sistema de som dele é o Infinity. Que é um sistema de som com maior qualidade. Aí, ó. Vamos apertar aqui o botãozinho. E vamos ligar ele. Tcharam. Aê. Aí, olha só. Top, gente. Ele já tem de fábrica navigation, que é o GPS, né? Como a galera conhece. Acabamentos em preto piano. Aqui tudo em Soft Toad. Pessoal. E fala sério, né? Que dá muito charme pra esse carro aqui. É isso aí, ó. Esse tetão fora a fora. É só com essa divisória aqui no meio. Mas ele abre em duas partes. Vê se eu fechar aqui, ó. Aqui ele fecha, ó. Olha só. Vou fechar aqui pra vocês verem. Ele já vem fechando o trequinho ali, ó. De ambos os lados ele vai fechando, ó. Gostaram? Aqui o espaço traseiro dele. Um espaço bem bom. Tá aí. Lindasso, gente. Painel com os detalhes azuis. Tá avisando que tá com baixo líquido de limpar os parabris ali. Tem algumas funções no próprio retrovisor. Segurança e tal. Agora eu vou ali fora mostrar pra vocês o porta-malas. Depois a gente vai fazer aquele testezinho drive. E depois saber quanto realmente esse carro custa aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Vamos ali então. Tá aqui o porta-malas do bicho. Galera, é o seguinte. Foi tirado o tapete aqui de trás pra ser feita a limpeza. E não colocaram de volta, tá? Mas hoje ainda eles colocam ali. Mas tá aqui. O porta-malas é grandão. O tamanho mais ou menos do porta-malas do Ford Fusion. Então tem um espaço bem bom. Os bancos dá pra rebater também, pelo que eu tô vendo ali. Abre mais um pouquinho de espaço. Vamos ali então ver o motor dele agora. Pra galera que gosta de ver motor. Vamos ali. Motor GDI 2.4. Tá aqui. Motor 2.4. Um motorzinho já legal, né? 2.4 com 190 cavalos. Dá pra ter uma noçãozinha aqui. Uma potênciazinha legal. Bateria zeradinha ainda original de Hyundai. Novinha, novinha, novinha. Então vamos fazer agora aquele test drive. Pra vocês conhecerem um pouco o carro em movimento. E depois vocês saberem quanto que esse carro custa aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Testezinho drive básico. Como eu falei pra vocês, esse é um carro com 190 cavalos. Motor 2.4. L.4 Cilindros. Vamos fazer um testezinho aqui agora. Carro muito confortável também. Muito suave. Bem silencioso. Vou pegar uma retinha aqui. Vou dar uma pisadinha agora pra vocês. Que eu sei que vocês gostam. Um, dois, três e pisou. Ele é bem rapidinho, ó. E aí, Anderson? Já passou dos teus limites aqui. Aqui onde a gente tem uma região bem, como eu sempre falo. Essa região aqui, ela tem muitos moradores. Bem movimentada aí, ó. O pessoal fazendo caminhada e tudo mais. Vai que algum louco desse se jogue na minha frente, né? Então, tem que andar mais maneirado. É maneirado que se fala? Maneirado, né? Acho que é assim. Então mais uma aceleradinha aqui de leve no carro. Pra vocês sentirem mais um pouquinho dele. Deixa eu só passar essa pessoa aqui. Um, dois, três e pisou. E aí, tá bom demais, já. Passei do meu limite. Então o carrinho é muito gostoso, gente. Tirei a mãozinha da direção aqui. Vem de boa. Vamos pegar agora o caminho ali. Pra vocês saberem quanto que esse carro custa aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, então, gente. Pronto. O teste de drive feito. E eu sei que vocês gostaram. E agora querem saber quanto que custa esse Sonata 2014 Limited? Aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá, gente. Sem mais enrolação, o valor dele é 13.900 dólares. Isso aí mesmo. 13.900 dólares. Não parem pra converter. Vocês já sabem o motivo. Já expliquei isso pra vocês algumas vezes. Então, 13.900 dólares. Isso equivale mais ou menos a... Mais ou menos a oito salários mínimos aqui de Massachusetts. Pra comprar um carrinho como esse à vista. É uma diferença, né? E agora, vamos lá. Seguinte. Se você quiser financiar esse carro e você não tem ainda histórico bancário, não tem sua pontuação, seu score, pra poder pegar um juros menor, você vai pegar um juros de quem tá iniciando o crédito. E você teria que dar uma entradinha de aproximadamente 2.000 dólares. 2.000 dólares de entrada. E a parcela ficaria em torno de 88,26 por semana. E o aviãozinho passando lá, ó. Olha que lugar lindo aqui. Isso aí. 88,26 dólares por semana. Pra ter esse carrão na sua mão. Moleza, né? E se você já tiver um bom histórico bancário, uma pontuação legal já de crédito, esse 88 vai cair aí pra mais ou menos uns... 70 dólares semanais. Com mesmo 2.000 dólares de entrada. Então, é moleza, não é? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. E até o próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau, tchau.